Olá, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós iremos realizar a oração de fé para que as bênçãos de Deus venham até você. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós venhamos ser pessoas vencedoras, abençoadas. E essa oração é para você. Por quê? Antes, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. Abaixo do vídeo, nós temos o botão inscrever-se. Clique nele agora, nesse momento, e você vai se juntar a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que colocamos aqui diariamente. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor em oração. e nesse momento nós abrimos o nosso coração para buscar, meu Deus, a Tua ajuda, para buscar, meu Deus, o Teu socorro, a Tua libertação, para buscar do Senhor a resposta para a nossa vida, para os nossos problemas. E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha colocar as Tuas mãos na vida dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa oração. Na vida desse Teu filho, dessa Tua filha, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa de libertação. Essa pessoa que tem passado por lutas na sua vida, por problemas, e muitas das vezes não consegue ver uma solução. Não consegue ver uma saída, meu Pai. Mas nós estamos aqui nesse momento, orando ao Senhor. Estamos aqui nesse momento, meu Pai, buscando a Tua ajuda. Buscando, meu Deus, o Teu socorro, Senhor. Existem pessoas que estão oprimidas. Existem pessoas que estão angustiadas. Existem pessoas, meu Pai, que estão verdadeiramente desesperadas. Pois não sabem mais o que fazer diante dos problemas que elas estão passando. Então, meu Deus, eu peço que através dessa oração, que essa pessoa está ouvindo agora, ela venha ser visitada nesse momento, meu Deus. Deus, e seja o que for que estiver acontecendo com ela, que o Senhor venha ajudá-la. Que o Senhor venha dar uma solução. Que o Senhor venha dar, meu Pai, uma resposta para essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Meu Deus, se a saúde dela não anda bem, então eu peço ao Senhor, passa com o Teu poder agora, Senhor Jesus. Passa com o Teu poder agora para curar essa pessoa. Passa com o Teu poder agora, meu Deus, para fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Se o que não anda bem na vida dela, meu Deus, é o casamento, é a vida sentimental. Então venha, meu Deus, ajudá-la. Em nome de Jesus. Se o que não anda bem, meu Deus, é a vida financeira. Ela trabalha muito e não consegue nada na vida. Ou, às vezes, ela está muito tempo desempregada, Senhor. Então ajuda ela em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por essa mãe que está sozinha, meu Deus, que não tem o seu marido, mas tem o seu filho. E o seu filho está com problemas. O seu filho está com depressão. O seu filho não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, meu Pai. Passa o dia todo, Senhor, nos jogos, na internet. E ela, meu Deus, não sabe o que fazer. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está cheia de problemas, cheia de dívidas, cheia de contas para pagar. E não consegue, meu Deus. Em nome de Jesus, que nesse momento, o Senhor venha visitar essa pessoa. Que nesse momento, meu Deus, o Senhor venha tocar aonde estiver o problema. E venha fazer, meu Deus, o milagre acontecer em nome de Jesus. Derrama, meu Deus. Derrama o teu poder agora. E se existe algum mal atrapalhando a vida dessa pessoa, então que este mal, ele venha a ser repreendido. Que este mal, ele venha a ser arrancado. Ele venha a ser tirado através do teu poder. Meu Deus, visita cada pessoa que nos pede oração. Visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Que cada uma seja visitada nesse momento, seja tocada e seja abençoada. Senhor Jesus, abençoa a todos que oram comigo. Pois nesse momento, meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. E eu determino que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, essa pessoa está abençoada. Eu determino a transformação, o milagre, a bênção na vida dela. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Se você quiser agora, aproveite antes do vídeo acabar, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu estarei na casa de Deus orando por você. É só você escrever o seu pedido de oração. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite também, se inscreva agora, clicando no botão abaixo do vídeo. E uma coisa muito importante é você acionar o sininho todas as notificações para você nunca perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Você que acompanha o canal, se sente bem, quer agradecer, deixe o seu like. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oração de poder. E aí Legenda Adriana Zanotto